E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês sabem, nós perdemos nosso código de apoiador E se vocês puderem apoiar meu pai na loja, vai ajudar muito O código tá aqui embaixo Vai acessar todos os desenhos E aí galera, eu sou o Viano E eu sou a Manu Hoje a gente vai fazer um vídeo de provar nos produtos lá do Japão Então vamos lá, vou abrir aqui a caixa A gente não viu ainda o que tem dentro E pra mostrar aqui Nossa, tem muita coisa Calma, não sei Vamos ver aqui Vamos começar por esse Refregerante Vamos ver aqui Nossa, tem muita coisa Vamos tirar tudo aqui Isso aqui parece... Isso aqui parece... É que nem rauleto de maçã É que nem rauleto de maçã Não quero Ó, tem tipo um biscoitinho aqui Esse daqui é o... Esse daqui eu não sei, parece ser salgado Não sei Parece um biscoito... Esse daqui é o pãozinho que derrete Isso aqui é um biscoito de maçã É um miojo Isso aqui é tipo um miojo Um lamenzinho É... Como é que é o nome disso? Isso aqui é tipo um... O Cup Nuggets Diretamente do Japão? É, diretamente do Japão Você adora? Você viu o Naruto comer Refrigerante de maçã Watermelon Vai dar quente Tem mais uns outros Um refrigerante de leite Tem uns aqui de melão E o outro de... Nossa, cabe muito disso Outra balinha E tem um outro negócio aqui Que é... Acho que é... Sei lá Deve ser tipo uma barra de cereal Então vamos começar Coloca isso aqui no congelador Dá pra dar uma... Uma geladinha Enquanto isso Só pra quem não sabe O Manu hoje tá fazendo aniversário 9 anos Então qual que você quer comer primeiro? Calma aí Vamos lá Calma aí Eu quero esse Que é esse? Então, olha só Vocês cada um vão comer um pouquinho Pra os dois provarem tudo Deixa eu ver o cheiro Hum... Hum, cheiroso Calma aí, vamos lá Agora experimentar Vamos lá 3, 2... Vitoruco já foi Vitoruco já foi Gostoso? Bom Hum... Esse... Tem gosto de quê? É de algum doce Que eu comia assim, mãe? Então... É daquele doce Aquela base De geleia Então... Eu gostei, Lu Esse verdinho aqui Ele é literalmente um pozinho Então ele vai ser Mais fácil de colocar Vai, cada um segura a sua colher Vamos lá Deixa eu cortar aqui Sabe por que eu acho que não estava saindo? Porque era geleia E a geleia gruda muito Então vamos ver aqui Um pozinho aqui pra você Agora sim 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vai Mas é melhor Olha o barulhinho Ih Olha o barulhinho É aquele que derrete na língua Tá estourando aí? Tá estourando Tá chutando o barulhinho? Nossa, que legal Vou deixar isso aqui pra vocês experimentarem depois O biscoitinho Vamos provar esse biscoitinho aqui Tava querendo provar E aí, vocês acham que ele é salgado ou é doce? Doce Doce Doce? Me dá isso aí Esse aí tá branquinho Calma, calma Esse já não... 3, 2, 1... Vai Ixi É duro Hum É bom Vou provar Mandar ali É gostoso Cuidado, hein? É tipo um alfo ou vinho É Eu não gosto de alfo Ele é salgado embaixo E é doce em cima, né? Aqui, ó Ele é salgado E aqui ele é doce Poxa, tá muito lindo Vamos pegar aqui A balinha aqui A balinha Com a maíra, deixa eu abrir Não é melhor a gente comer a metade? Metade, é Vai Peraí, deixa eu dividir aqui Acho que não vai dar Vai, vai dar Pode comer Deixa eu ver Nossa, isso é cheiroso, hein? Mãe Muito cheiroso Já foi Já foi Nossa, muito cheiroso Cara, que cheiro gostoso, cara Que cheiro A Manoel O que foi? Não é ruim Não gostou, não? Não gostou Ela não gostou, não? Tu gostou? Abre aí Por que você não gostou? Eu acho que é porque o restouro de cereja Nossa Nossa Vamos ver essa outra aqui E ó É delícia Aquelas balas de Natal Agora vamos ver isso aqui O que que é isso? Eu acho que é aquele docinho É, uma coisa recheada aqui Então vamos ver aqui Só não gosta de bolo Tá durei Chocolate Calma Calma, não come O cheiro é bom? Hum, o cheiro é delicioso Quer um pedaço? Calma Vamos lá Três Dois Um Hum, gostoso Hum Gostoso Coma com recheio Meio Coma com recheio Hum Gostoso Gostoso Mais ou menos Mais ou menos Agora eu quero ir pra ver isso aqui Ó Então, agora a geleinha aqui Parece que é uma gelatina É delicioso É bom? Calma, calma É, não gosta de gelatina Eita É bom Calma aí, mano Não gostei de gelatina Vambora, calma Três Dois Gostouzinho Gostouzinho Bota no prato, filho Tava Ele maçã Eu não gosto de maçã não Mais ou menos O que você achou? Muito mais Tá bom Tá bom Tava no bião Vai ou menos Vai, pai Tem esse ramen aqui Vamos ver o que que vem dentro Tipo um molhozinho aqui Hum Já é bem pronto Posso pegar aqui uma parte do macarrão? Não, não, não Tem que fazer Aí isso aqui a gente vai colocar aqui dentro Mostra o pote Oi? Mostra o pote dentro Aqui, ó Como é que é dentro? Fazer o ramenzinho Aí eu amo É tipo um nojinho, ó Hot 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 chicken Flavor Ramen Ramen Então, aqui, ó Vai ser feito também Ali a produção vai fazer Aqui, ó Galinha de salsicha Galinha quente Deve ser galinha apimentada, né? Hot chicken Vamos ver A produção vai fazer ali pra gente também Enquanto a gente tá Aí, ó A balinha aqui, ó Tem quatro balinhas Tá, uma produção ali também Toma aí, produção Aqui, vó Pera aí Não, aqui Vai ficar sem, Manu? Vamos lá Cada uma Três, dois, um Delícia, olha Muito gostosa Delícia É chiclete É chiclete Agora, vamos provar de melão Eu vou provar de melão Também Cada um pegar um Dá um pra produção ali também Calma E aí Ficou mais gostoso Três Dois, um Mais gostoso Olha Mais gostoso Agora tem Tipo esses biscoitinhos aqui, ó Nós vamos ver o que é Agora a gente vai provar Isso aqui Vamos provar aqui Vamos ver o que é isso É tipo uma massinha Peraí, vamos dividir aqui Tem filhos aqui Não, esquece Não, cada um vai provar Não Vem aqui Vem aqui Não corre Vem cá, Vitorugo Não corre Vitorugo Vem cá O cheiro é um abismo O cheiro é muito O próximo é A mesma coisa Esse negocinho aqui, ó Esse trocinho aqui Vamos provar Não, eu vou comer esse aqui, ó Vamos provar o que é Vamos dividir aqui, ó Pra nós três Vamos lá Três Dois Mas chega, gente Batatinha Come, Vitorugo Parece tipo uma belezinha Dois Um Parece um pouco Aquela nossa pele Que a gente Come aqui Mas tem gosto de batatinha, né Gostou, né Vitorugo, não senti ali dentro Meu filho Engraçado Ai, experimentada Ah, bala Isso aqui é dura Não vai dar pra Para o ímpar Pra ver quem vai experimentar Tem outra, não? Trás, ganhei Trás, ganhou Três, dois, um Agora, Vitorugo Pode comer isso aqui Isso aqui, cara Isso aqui é muito famoso, cara Eu vejo muitos animes Que o pessoal comer Nesse trocinho aqui Só que eu vejo mais A galera comendo Do chocolate, né Se vocês sabem Algum anime Que a Que o pessoal come Isso daqui Comenta Deixa aí embaixo Nos comentários Calma aí Segura aqui, Manu É de morão Segura aqui O guinho Toma aqui Produção Tem cheiro aqui Cheio de morão Toma aqui Calma 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 Três Dois Um Pessoal, come assim Nos animes Come E pega assim Delícia Muito bom Calma Calma Aí maçã Então, Vitorugo comeu a outra Você vai comer essa aí Come, enfia na boca É dura É muito bom Vai Então, agora Vitorugo escolheu essa aqui Eu acho que é de limão Vamos ver o que escolhe Não, empapar Não, só fez agora Empapar Dá, vai Morde Aí, tá pronto o miojo Calma É de caramelo É de caramelo Me dei bem Eu vou ser a cobaia Ih, tá da queimados Três Vim Peraí, né Que tá indo Tá saudável É ruim Manu Corre Ó, fora, fora Já vou pra casa Já foi ali Manu, meu olho tá lá Que me deixando, cara Ali, ó Ali no Vitorugo Manu Manu No céu Já suporta Itadakimasu É gostoso Eu não gosto não Não tá dando não esse Eu não gosto não Eu não gosto de ficar pedindo o doce não A Manoel gosta Olha aí Ela comendo Calma, Manoel Ela tá com o negócio Esse aqui é gostoso Olha É o miojinho, filho Prova, filho Prova Tem que provar, Vitoro Cara, minha boca tá pegando fogo, cara Bebe mais água Deixa eu, deixa eu levar Deixa eu levar Deixa eu comer Deba Deu uma pausinha Minha boca tá queimando Até agora Você não tem ideia Vamos fazer a prova aqui Agora Essa aqui Essa balinha aqui Manoel falou que parece ser de cebola Mas isso aqui Não sei se é de cebola não É cebola Você sabe o que é cebola? É um chicletezinho Isso aqui Ah Não É cebola não Cadê? Vamos ver aqui É uma balinha Cadê? Peraí Peraí Peraí, a gente tá gravando Esquece Geleia É igual aquela outra Que você gostou Mas a Manoel não gostou É igualzinha Geleia Vamos lá Três Dois Um Gostado Isso aqui eu acho Que eu acho Que é de abacate Eu acho Que é de abacate Abacate Vou trovar aqui Para o ímpar Para ver quem vai escrever Pede Quer o que? Ímpar Pá Velocí Já Ímpar Ímpar Três Dois Um Vai Pode vir aqui Vem cá Não corre não Vem Não corre não Bora Bora Vitor Hugo Três Dois Um É de wasabi É de wasabi Que que é isso? Wasabi É tipo uma pimenta Essa aqui do Japão É de wasabi O cheiro é muito forte Então agora Tem esse Cookizinho aqui Tem esse cookizinho aqui Ó De chocolate Não A gente vai dividir Cada um vai ter um pedacinho Vamos ver Parece brownie É parece brownie É parece brownie mesmo Parece muito com brownie O cheiro é igualzinho brownie Mas tem tipo um recheio Vai segurar aqui O cheiro é de brownie Literalmente Calma 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 Não é para comer todo mundo junto Vamos lá Três Dois Fiz um É tipo um brownie Aqui não é bola de chocolate Agora tem esse outro aqui Não quero provar essas boletas não Vamos lá É cookie É cookie Como é que ele é? O cookiezinho também É cookie? É tipo um cookiezinho É quase igual aquele Calma Vai Três Dois Um Gostei do assado Gostei não Eu gostei do assado Não Não queim Água Olha a água aí Esse aqui parece que é De baunilha Sei lá Não é ruim Mas também não é bom Acho que o melhor de tudo É aquele canudinho ali de morango Acabou Não O melhor de tudo É aquelas balas de morango Calma aqui Calma aqui Calma aqui Ah o teu rumo já comeu Calma aqui Calma aqui É um biscoitinho de vento com açúcar né É sal e açúcar né Porque ele é salgado e doce Não gostei É uma coisa Então É De todos Os doces Acho que sem dúvida Todo mundo gostou mais desse né Eu gostei mais do da base de animação É Então isso aqui Agora a gente sabe por que Que no Japão Nos animes Os outros comem tanto esse trocinho aqui É o nome disso Poque Poque É muito gostoso aqui Essa aqui é a caixinha dele Então Se vocês verem em algum lugar Podem comprar Que eu super recomendo É muito gostoso Esse daqui também cara Eu gostei desse aqui Esse biscoitinho aqui também eu gostei Agora Cara Não compre Aquele miojo De galinha quente Cara A minha boca Ela tá ardendo até agora Vocês podem pensar que é brincadeira Mas Eu tava cuspindo fogo igual o Charizard Então Agora vamos ver Tem dois aqui diferentes Calma aí Tem esse aqui ó De Leite Já está lavado tá Tem que ser alguma coisa de morango Já tá tudo lavado Isso aqui é de morango Isso aqui É de melancia É de melancia Qual? Que a gente vai Eu tava de melancia Então peraí Kampai Isso aí é Kampai é saúde em japonês O grupo já bebeu Vamos lá Muito bom Gostoso Eu acabei de comer Traz Gostoso Compre mais Trava aí produção Fala aí o que você achou Gostosinho Aproveite É bem doce Mas é gostosinho Agora vamos Eu não gosto de leite Tem que provar É de leite Deixa eu ver Não 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 é de leite não Não é de leite não Papai vai experimentar Gostosão Gostosão Prova aí Gostoso Gostoso Prova só É de leite não É o gás Isso parece que tem um energético Não tem não Aqui eu tô vendo aqui Não tem nada não Eu gostei Água frutosa e cana de açúcar Caraca tem troço de polvo aqui Ácido cítrico Moravo Amei esses dois Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Deixa o seu like E se quiser a parte 2 Deixa muito like E comenta aí Se você já experimentou Qualquer um desses doces Beleza? Vai ter a parte 2 Deixa o seu like E comenta se vocês gostaram Até o próximo vídeo Tchau